Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare pra gente aqui também. 7h46 da manhã, hoje é domingo, tá gente? Esse vídeo vai pro meio da semana, porque eu tô com bastante vídeos gravados aí pra editar pra vocês, tá? Hoje é domingo, hoje nós vamos receber visitas aqui, o pessoal já mandou mensagem, o Xande foi encontrar com eles, né? Que é a primeira vez que eles vêm pra cá, vão conhecer a chacra. Vou fazer uma comida no fogão a lenha, já tem as coisas prontas aqui, tudo no jeito, fiz até uma live pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês de perto o que que eu montei. Então aqui na mesa, olha só, pão doce, aqui tem mortadela, panetone, rosquinha, pão francês, né? Aí café, esse é sem açúcar, duas garrafas de café adoçado, aqui tem maionese que eu fiz, ó, caseira, temperadinha, manteiga pra quem quiser, açúcar pra quem quiser adoçar mais o café, né? Porque eu meio que perdi a mão. O leite aqui, ó, que eu vou dar mais uma fervidinha pra ficar bem quentinho. E aqui, os pães, ó, lanche frio, tá vendo? Aí o Xande cortou assim, ó, e a parte de dentro ele colocou em cima do pão, ó. Só pra cobrir, prontinho aqui. Então esse vai ser o nosso café da manhã aqui, né? Graças ao bom Deus. Nosso dia está lindo, maravilhoso, olha só. Já tá tudo no jeito aqui, gente. Gente, limpei tudo, lavei tudo, né? Claro que depois a gente tem que passar um paninho na mesa, né? Pra organizar, mas olha que bonitinho. Eu plantei, ó, acabei nem mostrando nos vídeos aí. Aqui tá tudo limpo, tudo lavado. Aqui também, ó, já deixei tudo no jeito, né? Como eu mostrei pra vocês, eu lavei tudo, já deixei tempero ali. Aqui também tá tudo no jeito, é só tirar aqui a tampa, né? Tiro essa parte aqui, ó. Pra acender o fogão depois. Já depois vou colocar os frangos pra assar, que vai ser no forno. Aí vai ter os assados na churrasqueira e vou aproveitar a temperatura do forno pra assar coxa e sobrecoxa também, né? Eu particularmente gosto bastante. Então, tá tudo no jeito. Colocamos a varanda. Aí os carros não vão ficar aqui, né? Vão ficar tudo pra lá. Olha só. A área da piscina aqui, ó. O Xande que organizou tudo, porque eu estava cuidando da parte do café. Olha que delícia, gente. Olha isso. Tudo arrumadinho. Ó, ele montou até... Colocou até as cadeiras ali pro pessoal sentar, conversar, né? Mas tá gelado aqui. Olha só meu braço. Ó, arrepiada. Mas é isso. Agora ele foi buscar o pessoal, né? Que já estão aqui pertinho, no centro aqui, dá dois quilômetros daqui de casa, né? E já chamei a Amanda e o Kaique, que eles acordaram quase agora, né? E é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Um pouquinho do nosso dia aí, do nosso domingo. Gente, o pessoal chegou, já tá brincando na piscina. E eu vou começar a colocar aqui, ó, os frangos pra assar. Tá quietinho aí, fio? Acompanhemos agora alguns momentos inesquecíveis em nossa chácara. Acompanhemos agora alguns momentos. Acompanhemos agora alguns momentos. Vamos lá também. Ô, espanhol! Ô, espanhol! Vamos, bora? Ô, Dedé! Chama aí, Dedé! O que é isso aí? Vai, vai todo mundo! Vai caber todo mundo! O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso aí?